Bom dia, está suspensa a eficácia da lei municipal que garantia aos consumidores de Cuiabá adquirir gratuitamente produtos que apresentassem preços divergentes na gôndola do apurado pelos caixas. A decisão é do Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e atende a uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Supermercados de Mato Grosso. Depois de muitas reclamações dos consumidores provocadas por transtornos com a divergência de preços nos supermercados foi criada uma lei que garantia ao comprador levar o produto de graça para casa se o preço anunciado na gôndola estivesse diferente do registrado no caixa. O consumidor verifica um valor ali na gôndola e na hora de passar no caixa esse valor sempre é a maior o consumidor ele tinha direito com a lei municipal de levar esse produto gratuitamente. Entendo quanto o órgão que era uma lei que atendia o interesse local uma vez que com um ano e meio de gestão à frente do PROCON nós temos verificado a constância da atuação e fiscalização identificando essa prática lesiva ao consumidor. Mas a lei foi suspensa depois que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar para cancelar a medida. A Associação de Supermercados de Mato Grosso, a ASMAT, alegou inconstitucionalidade. A partir do momento que a legislação municipal vem violando esses princípios a ASMAT achou por bem através do seu corpo jurídico propor a presente ação demonstrando tais vis, tais inconstitucionalidades. Agora com os efeitos da lei suspensa o consumidor que verificar o preço divergente vai levar de acordo com a lei federal ou seja, o valor a menor e não mais gratuitamente. De acordo com o advogado da ASMAT a lei facilitava a vantagem excessiva por parte dos clientes. Poderia tornar na verdade uma caça ao tesouro um bilhete de loteria causando enriquecimento ilícito para os consumidores. O PROCON Municipal, em menos de dois anos realizou por volta de 250 autuações. Para o diretor Carlos Rafael a lei não traz grandes prejuízos aos empresários e evita injustiças. O consumidor agora não tem mais o direito da troca do produto levando o outro gratuitamente. Recomendamos ao consumidor continuar fazendo a sua denúncia nós temos um aplicativo à disposição do munícipe tire a foto do preço divergente que a nossa equipe de fiscalização estará lá autuando e multando uma vez constatada essa denúncia e irregularidade. A recomendação do PROCON aos consumidores é que continuem denunciando. Se o estabelecimento não garantir o direito o órgão vai até o local para cobrar que a lei seja cumprida. A grande maioria dos consumidores não tem o costume de fiscalizar essa conta ou seja, confiando na boa fé do supermercado então ele acaba sendo lesado. O consumidor que identifica isso é aquele consumidor que compra poucas unidades. A dona de casa que faz aquela compra geral com vários itens muitas das vezes é a que é mais enganada. Onde constatado divergência de preço o consumidor pode estar levando o de menor valor. Temos também o código de defesa do consumidor portanto o cidadão cuiabano no momento das suas compras jamais pode ficar totalmente despreocupado que não vão ser lesados quanto a essa situação.